Olá, quarto ano! Vamos para a aula 1 de matemática de hoje, da semana, né? Vamos fazer hoje páginas 262 até a 267 e depois de lá de trás do livro 289 a 291. A gente vai entrar na última unidade e é de noções de estatística e probabilidade, tá bom? Bom, aí tem um desafio para começar a unidade. Tem lá, a casa de Rayane está em reforma, o telhado será trocado e as janelas da fachada são novas. Leia o diálogo entre Rayane e o pai e tente encontrar os 30 quadrados. A Rayane falou assim, cada janela é quadrada e dá para ver 16 quadradinhos. É o pai dela. Na verdade, dá para encontrar 30 quadrados em cada uma. E aí, vocês viram? Na hora do jogo, eu vou perguntar, hein? Essa daí é mais fácil dos desafios que a gente tem feito, né? Então, vamos lá. Contando o número de possibilidades. Essa unidade vai falar, né? Sobre possibilidades e as probabilidades. Aí eu tenho lá. Ontem, Lucy foi almoçar no restaurante, perto da escola, com seu pai. Chegando lá, o pai dela explicou que eles só precisariam escolher a proteína do prato, que já vinha de arroz e feijão. Eles poderiam se servir à vontade de todos os demais acompanhamentos do variado buffet de saladas. Ela e seu pai escolheram peixe assado e, em vez de um prato tradicional, serviram nessa bandeja. Para completar seu prato, Lucy escolherá, escolheu quatro tipos de vegetais. Rúcula, tomate, chicor e aspargos. Faça um desenho aí na folhinha e represente a bandeja com as mesmas divisórias e siga as instruções. Indique no desenho, no espaço maior, que já está ocupado com peixe assado, arroz e feijão. E os vegetais devem ocupar os espaços restantes, sendo um tipo em cada espaço. Mostre, pelo menos, três maneiras diferentes de expor os vegetais aí nos quatro espacinhos. Tá? Na folhinha, já mandei com três bandejas. Vocês coloquem lá, desenha, do jeitinho de vocês, eles desenham melhor que eu, as possibilidades. Tá bom? Aí tem aí os vegetais. A rúcula, alface, tomate, chicor. É só para lembrar. Três maneiras diferentes com os quatro espaços. Porque eu tenho ali, né? Nesse maior, tá até escrito. Nesse maior é do arroz e feijão. Volta. Nesse maior é o arroz, o feijão e o peixe. Então, nessas, nesses espaços que vão colocar os vegetais. Aí vai começar. Vão ter algumas brincadeiras, porque possibilidades, probabilidades, são o que a gente acha, né? Então, vão ter brincadeiras. Tem brincadeira que dá até para fazer no Zoom. Tem alguma que a gente pode até não conseguir fazer. Mas essa daí dá para fazer. Essa brincadeira tentaremos fazer no Zoom. Quem tiver em casa uma caixinha de fósforo, coloca para a gente ver ali e tentar fazer essa atividade. Tá bom? Aí a gente vai marcando aí na hora. Mas é na hora do Zoom mesmo, as probabilidades. Probabilidade maior. Aí, tem aí o desenho de uma caixa de fósforo e de um dadinho. Vamos imaginar outra brincadeira com a caixinha de fósforo. Se você lançar a caixinha, qual é a maior probabilidade dela cair? Deitadinha ou em pé? Quando a gente, a gente fala, ah, pela posição tem probabilidade maior de cair deitado. Aí o outro, ah, em pé. Quando é o que eu acho que pode acontecer, a posição que ela pode cair é a probabilidade maior. No dado, o dado tem seis ladinhos, né? Tem o número 1 até o 6. Normalmente, os dados cúbicos são fabricados de maneira que eles possam cair em qualquer número. Tem lugar que, até de jogos, se um dado fica sempre caindo o mesmo número, eles até retiram, porque aquele dado tá meio estranho, né? Porque a gente não fala que é na sorte, né? São as probabilidades, as possibilidades, né? O dado. Aqui tem uma face maior e outra menor. A probabilidade maior é cair na maior, né? Maior na maior. Mas o dado, ele tem as mesmas... O dado, ele é igualzinho, ele é homogêneo, igual fala. Então, ele tem a possibilidade de cair em qualquer número a qualquer momento. Quantas vezes quiser, né? Não a gente, o dado. Então, a gente tem que pensar também em frações. Estamos em matemática. Então, eu tenho lá. Uma caixa de fósforo. Ela tem dois ladinhos deitados e pode também ter os lados dela em pé. No dado, ele tem quantos números? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele tem seis lados. Se eu for transformar isso numa fração, lembrando sempre, total de faces. O total é embaixo, né? Então, eu vou colocar. Ele tem seis possibilidades. E cada uma vez que eu jogo... Desculpa. E cada uma vez que eu jogo é um de seis. Então, é um sexto uma fração, se eu for fazer, de possibilidades ou probabilidades do meu dado acertar, dar um número que seja de um a seis. Essa brincadeira também a gente vai fazer no zoom, é só com números, tá? Papelzinhos... Opa! Papelzinhos com papel de número do um ao vinte. E aí, a gente vai fazer essa brincadeira. Isso daí também dá pra... Isso dá pra fazer no zoom. Após aquela brincadeira do zoom, aí dos papeizinhos, aí temos essas respostinhas. Se Olivia for a primeira a tentar adivinhar o número, quantas possibilidades ela tem de escolher um número? São quantos números? Opa! São quantos números? De um a vinte. Tá aqui. De um a vinte. Então, ela tem um de vinte. Certo? Se Olivia errar e logo depois a for a vez de José, quantas possibilidades ele tem de escolher? Ela só escolheu um de vinte. Então, o próximo, ele tem um... Ah, só as possibilidades, não é pra fazer fração, pessoal. É só vinte. Ela tem vinte possibilidades de acerto. Já José, ela já foi a vigésima. Agora, vai diminuindo. Ele tem dezenove possibilidades de acerto. Ok? Aí sim. Aí sim. Como você representaria com uma fração a probabilidade de Olivia? O da Olivia é um vinte. De vinte. De vinte. De vinte. Um vigésimo. Tá bom? Jussara e Plínio gostaram da brincadeira de ficar adivinhando resultados. Jussara resolveu brincar com o dado e Plínio com uma moeda. Ela com o dado, ele com uma moeda. Jussara disse que vai sair a face com o número três. Qual a probabilidade da Jussara lançar o dado e acertar? O dado tem quantas faces? Seis. Ok? Quantos ela tem de acerto? Ela vai jogar uma vez. Um de seis. Ok? E Plínio? Plínio jogou uma moeda. Uma moeda tem quantos lados? Caro ou coroa? Dois. Então, o total dele é dois. E ele vai jogar uma vez. Um de dois. Ele tem mais chances de acerto do que a Jussara, né? Ok. Agora a gente vai pular lá pra página duzentos e oitenta e nove. Que é relembrando a unidade dois. Escreva como se lê cada fração. Só vou relembrando, tá? Ih, escrever é terrível. Como que eu leio? Três oitavos. Três. Oitavos. Tomara que não tenha muito de escrever. Isso aqui é terrível. Ok. Agora façam o resto. Dois. Pinte as figuras geométricas de acordo com a fração indicada. Cinco sextos. Sexto é o... Seis é o total. Quero cinco. Pintem, tá? É o que eu só vou marcar. Dois. Três. Quatro. Cinco. E assim por diante. Três. Em cada item escrevo a fração correspondente às partes coloridas. Aqui cada partezinha tem dois. Um, né? O triângulo tá em duas partes. Então, denominador dois. Mas quantos estão no total estão pintados? Um, dois, três, quatro. Deixa eu... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. Ok? Agora façam o próximo. Na outra página, escreva verdadeiro. V pra verdadeiro. F pra falso. Um sexto é... Vou relembrar aqui. Maior ou menor? Eu corto no meio. O maior é o sete. Então, pra esse lado é o maior. E o quatro é menor. Esse lado é menor. Ok? Um sexto é maior que dois sextos? Verdadeiro ou falso? Coloca aqui. Falso, né? E assim façam o resto. Cinco. Complete o que falta para obter frações equivalentes. Vocês vão ver mais frações equivalentes no ano que vem. Mas eu vou ajudar vocês a fazer esse. Eu tenho que... O número que for múltiplo do de cima é o do de baixo também. Por exemplo, o desse é um sexto. Eu sempre tenho que fazer todos eles equivalentes a esse primeiro. Tá? Vamos lá. Um sexto. Eu tenho um aqui... Um número aqui. Eu tenho um denominador. Doze. De seis. Da tabuada do seis. Pra chegar no doze. É por dois. Né? Duas vezes seis. Doze. Então, o mesmo número que eu usei embaixo, eu uso em cima. O dois. Ok? Agora aqui. Eu tenho o três. O mesmo número que eu uso pro de... Pra um, eu uso pro outro. No caso aqui, tem o de cima. Um, uma vez três. Três. Eu uso o mesmo número pro de baixo. Três vezes seis. Dezoito. Agora o seis. O seis. Pra trinta. Na tabuada do seis. Trinta. É cinco. Uma vez cinco. Cinco. Um. Uma vez o sete. Deu sete aqui. No sete. Vezes seis. Quarenta e dois. Na tabuada do seis. Agora aqui o outro, a gente tem o de baixo. Na tabuada do seis. Cinquenta e quatro. É por nove. Uma vez nove. Nove. Ok? Aqui é só os de baixo. Um e o quatro. Uma vez dois. Dois. Uma vez três. Três. Uma vez quatro. Uma vez cinco. Uma vez seis. Agora eu faço pelo de baixo. Os mesmos números que tem aqui. Uma vez dois. 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 Uma vez três. 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 Três vezes quatro. Doze. Quatro vezes quatro. Dezesseis. Quatro vezes cinco. Vinte. E vezes seis. Vinte e quatro. Ok? Esse aqui eu ajudo vocês. Fizemos tudo. Agora os outros. Vou fazer o primeiro e vocês continuam. Calcule as frações de quantidade. Vocês fizeram bastante esse ano. Pega o número inteiro. Divide pelo de baixo. Multiplica pelo de cima. Certo? Vinte e sete. Dividido por nove. Três. Três. Três vezes cinco. Quinze. Ok? Assim por diante. Sete. Efetue as adições e subtrações de frações. Copia denominador. E resolve o numerador. Só presta atenção se é adição ou subtração. Sete mais cinco. Doze. E assim por diante. Resolva a situação a seguir. Esses dois probleminhas. Fração de quantidade. Então. Pega o inteiro. Vinte. Divide pelo de baixo. Cadê? Ficasse em pé para a sua atividade. Quantos alunos ficaram em pé? Pediu a um quinto. Um quinto. De vinte. Tá? Divide vinte. Divide pelo de baixo. Que é o cinco. Multiplica pelo de cima. E aqui. Catorze. Divide catorze por sete. Multiplica por três. Ok? Nove. Para comparar quatro frações. Henrique desenhou os ciclos. Dividiu cada um em partes iguais e coloriu. Escreva as frações. Só olhar a fração e escrever. Pelo que está colorido. Total. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Denominador. Oito. Quantos estão pintados? Dois. E assim por diante. Dez. E último. O círculo a seguir representa o relógio de vinte e quatro horas. Pinte seguindo a legenda. Aqui ficou pequenininho. Mas tem lá. É fração de quantidade também. Sempre por vinte e quatro. Vinte e quatro. É o meu número inteiro. De verde um quarto. Um quarto. Vinte e quatro. Dividido por quatro. Seis. Seis vezes um. Seis. Pinta seis espacinhos de verde. E assim por diante. Ok? Vai sobrar alguma coisa sem pintar. Quantas horas do dia ainda restam? Aí vai ver quantos sobraram sem pintar. E coloca aqui. Ok? Amanhã teremos mais um pouquinho de matemática. Beijoca. Beijoc Invite. Beijo.